30 de setembro de 98, é um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu, e naquela noite Raccoon City foi obliterada, graças as armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Foi convidado depois para um programa ultra-secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. O treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, Dessa vez, pode ser diferente. Tem que ser. Olha lá, bem escuro em. Acabou de outro, hein? Será que ele foi muito longe? Os corvinhos, sempre tem um corvinho. Negócio feio aqui. É, a game não começa no comecinho do jogo mesmo. De verdade não, hein? Deixa pra ver. Isso. Non, nada. Mão... as mosquinhas tão fazendo barulho ai Alguém em casa? Deve ter alguém né O quarto indivíduo ta bem desarrumado em O quarto indivíduo O quarto indivíduo O quarto indivíduo Isso não é nada bom Claro que não é bom Nossa, que fedor Eu deixei uma porta para trás Um lugarzinho, vou tentar dar uma olhada É, saiu aqui, então tá bom Isso suck Isso não é? 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 Rapazinho, perigoso. Alguém passou aqui meio machucado. Um pouquinho a bala em, duas balas só. Aí, ela pode salvar. Doideira, a tempo de, era para poder salvar. É o cachorro aqui, não se deu bem não. Não, tá melhor, né? Não, tá melhor. 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 E aí está! E aí E aí E aí E aí E aí Merda! Acabou tudo Eu não sei se que você escabe! Eu não sei se que você escabe! E bradiscar aí Pelo jeito salvo Bom pessoal, vou terminar por aqui, vou fazer essa demo em mais partes Vou postar logo o vídeo, se gostou do vídeo dá o like aí, se inscreva pra ajudar aí, valeu